Música Tudo bem, querido? Tudo! Qual é o seu nome? Pamparará Pamparará? Pamparará E o seu sobrenome? Pampam Peraí Vamos fazer direito Vamos fazer direito Fala qual é o seu nome Pamparará Não, qual que é? Pamparará Acho que a galera te conhece Peraí, está meio confuso, você veio com quem? Com a minha mãe e as amigas dele Cadê a mãe dele? Cadê a mãe dele? E levanta a mão Escolheu bem, escolheu bem Ela escondeu, porque ela não quer nem saber o que é Ah, está lá no fundo Você é meio conhecido aí para o pessoal É, sabia? Não Fala de novo Fala qual que é o seu nome O pessoal conhece o seu sobrenome Qual que é o seu nome? Pamparará Pamparará Aí irmão Ó, ó Você é conhecido? Não Você tem Facebook, Instagram? Eu tenho Instagram Qual que é o seu Instagram? Pamparará Ah É Pamparará Ponto Pampam Ou é traço Pampam? Ponto Pampam Ponto Pampam Ponto Pampam Ponto Pampam Então vamos tirar uma selfie É, porque você é conhecido É, porque você é conhecido O pessoal que conhece, velho Você é bem famoso Podemos tirar uma selfie com você? É Você ou não? A gente vai tirar essa selfie Olha o Pamparará É Que é junto com você, vai lá Vamos lá Ó Aí Ó, a gente vai passar essa foto Você posta no seu Instagram Porque todo mundo conhece você A gente vai ficar famoso Pelo menos a gente ganha os seguidores, né? É É, que a gente é meio fraquinho É legal Porque o seu nome qual que é? Pamparará Olha lá, velho Vocês conhecerem pra cacete, velho Puta Eu vi aqui Se tem mais de um milhão de seguidores, cara Olha só Muito bem Deixa eu te perguntar aqui Qual que é o seu nome? Sabrina Sabrina, tudo bem, Sabrina? Tudo bem Já tinha vindo ao show? Não Não é a primeira vez? Primeira vez Tá gostando? Tô Então, que legal Eu gosto que as pessoas estão gostando do show Tudo bem? Qual que é o seu nome? Bernadette E você, Bernadette É a primeira vez no show? Isso Tá gostando? Gostando Ah, que legal Vem com quem, Bernadette? Com a minha amiga Cadê a amiga da Bernadette? Isso Vem com quem? Com o meu pai Cadê o seu pai? Tá ali atrás Então tá fácil Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Não, não Conta Quanto tem em cada uma mão Quanto tem na outra? Não, não Não é pra contar, não Me fala Quantos tem naquela e quantos tem naquela? Aqui tem cinco Então, cinco mais cinco? Dez, não é isso? Tem cinco naquela Isso É fácil, muito bem Isso Levanta assim o braço Levanta Conta pra gente Vai lá, pode ser? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, oito, nove, dez Onze Depois do dez Puta merda O que? Onze Onze Puta merda Nasceu um Tá certo Tá errado, né? Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Não Não Claro que não Fala pra ela Não tá certo Não tá certo Fala pra ela o que tá faltando Depois do seis é o que? O que que tá faltando na contagem dela? Depois do seis é o que? Também esqueceu Bete 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 Puta merda Conta você, faz assim Conta pra ela ali Levanta assim Conta você Vai lá, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete, oito, nove, dez Isso aí Entendeu? Perfeito Não Não, não entendeu A Branca de Neve, ela tinha quantos anões? Oito É, nasceu Bete Quantos? Bete 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 anões Contrataram o Sunny Entendeu? Não Não, não entendeu Sabe quantos dias tem a semana? Oito Bete Bete Dias Não, tem oi Bete Bete Dias Eu acho que esse ela não conhece Tá certo Você sabe quem que é o zero, zero Sabe o James Bond? Não Não conhece É, esse é O pessoal da Y não conhece Você sabe qual que é Depois do zero, zero Bete É, zero, zero, Bete Normal Vambora então É, perfeito É... Não conhece Fim Não conhece A praia Com 行 Não conhece E